E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Dentão e esse é o canal Dente Noir. Galera, nós estamos indo em rumo ao Siesc de Nova Iguaçu, porque hoje tem uma pessoa ali, uma figura muito interessante, nosso amigo Ervando, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, ele tem um trabalho muito legal de bonecos, também tem um canal no YouTube e ele mora aqui em Nova Iguaçu, ele é residente ali perto do Siesc, a casa dele é para aquelas bandas ali e a gente vai lá conhecer ele, tem um trabalho com os bonecos, ele faz dubragem, faz filmes, o cara é criativo para caramba, e eu achei interessante trazer essa novidade para o canal, uma coisa bem diferente, eu conheci ele já um tempo atrás, tinha perdido o contato dele, aí numa reunião encontrei com ele de novo, peguei o contato dele, ele fez alguns trabalhos no YouTube aí, mostrando aí o seu talento, com a arte de produzir, fazer os bonecos, e isso que eu quero mostrar para vocês hoje nesse voo, esse trabalho brilhante desse grande artista aqui da Baixada Fluminense, e nós sabemos que a arte tem que ser valorizada, ela deve ser valorizada, acho que é assim que se fala. Estamos chegando agora no Siesc, é aqui, Siesc de Nova Iguaçu, aqui tem piscina, aqui tem área de lazer, aqui tem alguns trabalhos artísticos também, e tem uma pracinha do lado, uma pracinha do lado do Siesc, que a gente vai se encontrar com esse senhor, muito legal, e muito criativo. Aqui está o Siesc, e para o lado de cá, mais ou menos nessa direção aqui, tem uma pracinha por aqui, vai ser por aqui que a gente vai encontrar com ele, fazer a entrevista, conhecer um pouquinho do trabalho dele. E aí galera, eu sou o MC Dentão, e esse é o canal Dente no Ar, tá maluco rapá, que MC Dentão quer rapá, você é o Bocão? Ah sim gente, é brincadeira, brincadeira, eu sou o Dentão. Não, eu sou o Bocão. Ah, agora tá certo. É maluco, gente, desculpa aí, gente, aquele abusado mesmo, né gente? Pô cara, legal, vai começar agora a entrevista? Claro rapá, vai começar agora, fica quieto aí. Que legal, gente, desculpa aí. Que legal, gente, desculpa aí. Que legal, gente, desculpa aí. Legenda Adriana Zanotto É isso aí galera, aqui é o canal Dente no Ar, um jeito diferente de voar Bem gente, eu sou o Evandro Rocha e estamos aqui no canal Dente no Ar Falando sobre os bonecos aqui, que é a trupe do Evandro Rocha Esse aqui é o Tico Vira Lata Esse aqui é o Bocão, foi um dos primeiros que eu fiz Esse aqui é o DJ Ratão, né, o ambientalista Esse aqui é o Café Flamenguista, né Esse aqui é o Tico Vira Lata Fala aí ô É, é o Tico Vira Lata né Cachorro preocupado com os cãozinhos de rua Temos que ajudar os cãozinhos de rua Tá vendo aí gente, tem que ajudar os cãozinhos de rua Também é, os cachorinhos de rua também é filho de Deus Né ô Tico? Claro, tu viu o cara lá maluco, matou o Pitbull com dois tiros Eu hein, tá doido rapaz, tem que alimentar os cachorros Cachorro também é filho de Deus, que você falou Valeu galera, uou 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 É isso aí galera E aí galera, como eu tava dizendo Nós fizemos um take aqui por cima do Sesc Estamos numa pracinha E encontramos um amigo que tem um trabalho Muito mais que especial Com bonecos Nosso amigo Evandro, né Evandro Rocha Palhaço, mágico, cineasta, ator E tamo aí cara, artesão, músico E daí a gente se vira nos 30 Bem, vamos apresentar Esse boneco aqui, qual o nome dele? Esse aqui é o Bocão, né Que trabalha comigo já há quase 25 anos de praia Ele trabalha com animação de festa, né Eu de palhaço E ele fala Fala com a galera aí, ô Bocão Ah sim cara, eu trabalho com ele, coisa e tal Ele não me paga bem não Que isso rapaz, tu tá maluco rapaz Que eu te pago bem rapaz Essa roupa toda aqui foi eu que banquei Ah sim, claro, brincadeira gente Então a gente faz a animação de festa Não é? Contrata a gente aí gente Pô, é muita brincadeira Tem mágica Tem muito boneco Ah, viu aí gente? Então contrata a gente aí gente Posso dar o telefone? Pode, dá o telefone Olha, você que quer fazer uma animação de festa aí Com seu filho aí, ó Garanta paz e alegria É o 98307-8271 Zap também gente É a RP Produções Mas fala aí galera Bem, seguinte Não fica só nele não Tem mais bonecos, né? Ah sim, claro Tem muito boneco aí rapaz Eu tô só quatro porque eu tava sem carro, né? Tem 22 bonecos Tem coelho Tem outros cachorros Tem um velhinho que representa a classe dos idosos Tem muito boneco Tem a Tereza Bombom Que é uma funkeira Então vamos apresentar esse boneco aqui Qual o nome dele? Como é que surgiu a ideia do boneco? Ah cara, ele surgiu quando eu era mais novo Eu tive a minha primeira netinha Aí eu criei a cabeça desse boneco aqui do Bocão Aí depois o cara falou comigo assim Pô, por que tu não faz o corpinho dele? Aí eu fiz o corpinho dele Botei ele pra trabalhar comigo Há anos e anos que ele trabalha comigo Aí eu fui criando os outros bonecos Sucesso em Portugal Trabalhava Eu mandava meus contatos lá pra uma rádio lá em Portugal Rio Bravo Online Aí fui criando os bonecos, fazendo, botava lá Eu tinha um programa lá de humor Que era a hora do riso Mandava pra lá Mas aí depois ficou lá um ano e pouco Aí depois deu um probleminha lá Então aí acabou O programa não O programa acabou Mas a rádio continua lá, né? E temos aqui também o boneco do Flamengo É, não, é Estamos no Rio de Janeiro Vamos botar ele pra falar Vamos botar ele pra falar Vamos fazer o seguinte Galera, é muito boneco Eu vou botar esse boneco pra cá Eu quero ver o Flamenguista falando Vou botar ele pra falar Vamos ver Qual é o nome desse boneco? Cara, esse aqui é o Café Ele é Flamenguista, ele é ator também Fala com ele aí, o Café Pô, cara, valeu, galera Eu tô aqui, pô, tô muito emocionado Cara, que legal, eu tô sendo entrevistado aqui, cara Pô, eu sou o boneco Café Mas aí, o DJ, o Dentão Sabe o que o nome dele é Café? Pergunta pra ele aí Vem cá, por que o seu nome é Café? Ó, porque eu sou pretinho e gostoso Ah, o cara é malandro É, então inclusive ele tá procurando as namoradas aí É, rapaz, tô de olho ali Tem uma ali que eu tô paquerando ali, cara, legal Ô, rapaz, cuidado, ele vai apanhar aí, rapaz Brincadeira, brincadeira Café é malandrão, né? Rio de Janeiro, Café é malandrão Agora, além do Café, tem outro aqui Tem outro, eu vou pegar ele, vou pegar ele Vamos lá, esse aqui é o? Esse aqui, ô, Dentão Esse aqui é o DJ Ratão É um rato que é muito preocupado com o meio ambiente Fala com ele aí Bem, sabemos que hoje em dia As florestas Cada dia que passa estão se acabando Estão cortando as árvores O que você tem a dizer de incentivo Pra galera que tá assistindo o nosso canal agora? E aí, galera? Eu sou o DJ Ratão, né? Muito preocupado aí com o meio ambiente E o pessoal fica jogando tudo no rio Queimando as matas Aí depois fica reclamando que perdeu tudo Vem a churrada Aí entope os bueiros, né? E aí os ratinhos tudo morrem afogados Não é o meu caso, né? Porque eu moro numa mansão lá na barra Ah, ele é rico Ele trabalha comigo Ele tem dinheiro, né? É, né, Bocão? Então, o Bocão não O DJ Ratão É tanto boneco, rapaz É tanto boneco Que a gente se confunde Então, quer dizer que tem que acabar com o... Tem que se preocupar com o meio ambiente Claro, rapaz Então, ele vai ficar sujando tudo Tacando fogo tudo, pô E vamos cuidar dos animais, né? Os cachorros, né? Daqui a pouco o Tico vai falar aí Ah, viu? Ele é muito preocupado com o meio ambiente E com os animais, tá vendo aí? Muito boa ele Galera, esse aqui é o Hervando Quantos anos você tem, Hervando? Já revelando aqui a idade? Eu, rapaz? Eu tô com 61 de praia Vou fazer 62 de graça que Deus quiser Sou avô de sete netos Sou bisavô E já tô treinando a galera todinha Pra poder fazer sucesso Quantos anos de boneco você tem? Quantos anos nesse trabalho no YouTube? Ô, rapaz É 25 anos aí de praia aí Na animação de festas, eventos, cinema Tô com 86 filmes aí Sempre divulgando todo mundo Descobrindo novos talentos, né? Ainda tem gente aí que ainda fala mal, hein? É assim mesmo Hervando, muito obrigado aqui Pela presente de você no canal Dente no Ar Valeu Sucesso com teus bonecos Valeu, galera! E até a próxima, pessoal! Olha aí, galera! Se inscreva no canal Dente no Ar Não esquece, hein? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 E aí